Fala turma, beleza? Vé, Tim, com vocês de novo. Eu tava olhando, rapaz, eu tive tão pouco voto que eu acho que foi por causa do comício que eu fiz, né? Eu perguntava, vocês tem água aqui na cidade? Não. Tem asfalto? Não. Tem policiamento? Não. Aí eu falei, então por que vocês não mudam dessa porra, moça? Mas, olha pra você ver, eu tive tanto pouco voto que até minha mãe não votou em mim. Aí eu fiquei meio assim, né? Porque os inimigos não votaram em mim, ainda vai, né? Perguntei a minha mãe, os inimigos não votaram em mim ainda vai, eles não me conhecem. Mas, senhora, a senhora não me conhece, não votou em mim? Minha mãe, uai, se eles querem ser os inimigos, não te conhecem, não votou, imagina eu que te conheço, eu queria votar mesmo. Valeu, turma.